Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do melhor humor do rádio brasileiro com Ciro Jatene. Pode louco! Mais de um milhão de pessoas vão votar em urnas eletrônicas. Saiba como vai funcionar. Eita, esse negócio vai dar problema. Primeiro voto, deputado estadual, cinco algarismos. Você digita o número e aparece o nome e a foto do candidato. Aperte a tecla verde, confirma. Deixa ver, aperta aqui. Eita. Raul Seixas? Mas eu nem sabia que ele era candidato. Calma, Maguila. Isso é só uma simulação. Simulação? Mudou de nome, é? Isso aqui não é eleição, não? Bem, agora você deve votar para deputado federal. Repita a operação. Vamos lá. Epa, Monteiro Lobato. Eu não quero votar nele, não. Isso é só um exemplo, Maguila. Agora vote para presidente. Dois algarismos. Depois aperte a tecla confirma. No caso de erro, aperte a tecla vermelha. Corrige. Eu já estou ficando é de saco cheio, né? Só quero ver. Epa, Vinícius de Moraes. Agora que danou-se tudo. Vem cá, rapaz, que eu vou te mostrar uma coisa. Espera, Maguila. Você votou e fortaleceu a democracia. Votou o quê, rapaz? Eu não botei ninguém, não. Toma uma porrada aqui na boca da UNA. Daqui a pouco, na Transamérica, tem mais humor com o Ciro Jatene. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do melhor humor do rádio brasileiro com o Ciro Jatene. Pode louco! E chegou o momento de se emocionar com a sua novela, Turre de Pastel. O ferro velho fica empolvorosa com a visita de Dona de Olinda. Gostinho, olha lá, Dona de Olinda de novo. Ah, não estou gostando dessa história, não. Percebe? Essa mulher aí deve estar procurando alguma coisa. Olá, rapazes. Oi, Gostinho. Oi, Ari Clemes. Estou procurando o bobinho do Jamanta. Preciso de alguém para lamber os selos das minhas cartas. Jamanta tá aqui, Jamanta vai. Jamanta lambe selinho da Dona Magrinha, Dona de Olinda. Então vamos até meu carro, meu filho, ou está lá fora. Peraí, Dona de Olinda, o Jamanta vai babar no carro da senhora. É isso mesmo, percebe? Deixa que nós leva ele no caminhão. Espere, espere, cuidado com o meu carro. Ai, meu Deus. Pô, Gostinho, você acabou com o carro da Dona de Olinda, e agora? Peraí, boneco, não tem problema, é só soprar o escapamento para desamassar o carro, percebe? Espere, mas que maluquice é essa? Soprar o escapamento desse jeito não vai desabassar o carro. Por que que não vai, Dona de Olinda? É, Jamanta sabe, Jamanta sabe, boneca. Antes de soprar o escapamento, tem de fechar os vidros. Daqui a pouco na Transamérica, tem mais humor, com o Silvio Jatene. Transamérica!